Eles querem saber a sua opinião em relação ao comportamento da seleção inglesa em querer utilizar a faixa, faz gesto, etc. Já agora, logo nessa primeira rodada da Copa. É, é muito em cima daquilo que eu falei, porque a seleção inglesa, inclusive, é o maior exemplo que eu tinha na cabeça quando eu estava falando aquilo. Sim. Querer lacrar agora e não ter falado nada durante esse período, entendeu? Então, desculpa, irmão, mas agora... Aí, sabe, porra, quer defender gay? Eu acho que você tem que defender gay. Mas agora, que você sabe que eles estão proibidos, que você já recebeu. Porra, irmão, faz isso aí outra hora. Fala que você não quer jogar. Imagina que lindo se a Inglaterra lidera um movimento seis anos atrás, dez anos atrás, falando nós não queremos jogar uma Copa do Mundo num país cuja cultura me parece homofóbica e nós não concordamos. Olha que puta movimento, que coisa bonita, que coisa autêntica, né? Você puxa as outras seleções e tal. Mas não, todo mundo recebeu, irmão. Todo mundo recebeu, botou no bolsinho e ficou feliz. Aí agora, agora eu preciso de um outro dinheiro. Eu preciso do dinheiro publicitário, porque aquilo eu já gastei. Então, publicitário eu vou ganhar como mostrando virtude e lacrando. E aí os caras fazem isso. Eu não sou contra o que eles estão manifestando. Eu sou contra que eles façam dessa forma, nesse lugar. Nessa hora. Vocês tiveram um momento pra fazer isso. E aí seria valor. O que vocês estão querendo agora é preço. Vocês estão querendo valor comercial. Vocês estão querendo vender. Na hora de fazer, foi na hora do anúncio. Ninguém falou porra. E aí já era manchete, né? Era manchete. O Twitter. O Twitter tem de toques, né? O Lohri, goleiro e capitão da seleção francesa, foi na contramão disso aí, né? Ele falou, cara, quando as pessoas vão à França, eu quero que as pessoas respeitem a cultura local. Então, eu vou respeitar aqui, né? Mas eu acho que também tem um pouco desses atletas, de querer, como o Rika disse, de querer demonstrar uma virtude. E o que eles dizem ali é tipo, vou usar o meu espaço, a minha relevância, pra poder lutar por uma causa. Porque se eu ficar calado, não faz parte da cultura ser homofóbico. E o futebol inglês, ele tem esse engajamento? Tem. É isso que o Diego falou, faz todo sentido, cara. Porque o futebol inglês, por hoje ser a liga mais vista do mundo, a liga mais rica, enfim, a liga que até tem atraído os melhores jogadores, claro, com exceção de... Pauta no documentário. É, pauta do documentário, cara. Eles têm um alto envolvimento político, um engajamento histórico, tanto com essa pauta LGBT, quanto com o Black Lives Matter. Eu lembro que essa pauta lá do George Floyd já tinha sumido da imprensa há uns 4 ou 5 meses. Eles continuavam. E eles continuavam bem do Danny, ajoelhando o seu joelho antes dos jogos. Sendo que muitos dos clubes ingleses têm lá, no 80%, 90% do elenco é branco, principalmente os clubes do interior da Inglaterra. São jogadores ingleses, são jogadores criados naquela local. Então eles têm esse envolvimento, até por ser uma marca que quer ganhar um certo tipo de credibilidade, de legitimidade junto ao público, como uma marca de uma liga respeitada no mundo inteiro. E aí Obrigado.